Paua! 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 Foi eu! Ei! Ei! Paua! Paua! Para o ônibus, por favor! Meu amigo, por favor, para o ônibus, você não está entendendo! Por favor! Encontrei a mulher que eu amo, mulher da minha vida, pelo amor de Deus, para esse ônibus! Senhor! Ei! Nossa senhora, sabe o medo que eu estava de nunca mais ver você na minha vida? Que saudade que eu tenho de você! Eu penso em você em cada momento, desde que nós nos separamos, que não teve um instante que eu não pensei em você! Mas eu tinha certeza que a gente ia se encontrar, eu nunca perdi as esperanças! O que aconteceu, Paula? Por que você sumiu lá na Bahia? Meu nome não é Paula! Dá licença! Por que você está dizendo isso? Você abre comigo, Paula! Eu amo você! Olha aqui, vamos parar com essa palhaçada, senão eu vou chamar a polícia, hein! Você não tem motivo para estar agindo desse jeito, Paula! Meu nome é Thaís! Thaís? Me desculpa, filha, me desculpa! Me desculpa, eu... Eu tinha que salvar você, filha... A sua mãe... Eu não podia deixá-la fazer aquilo... Aquilo com você também eu não podia, filha... Procura, procura por eles... A sua mãe morreu... Mas você... Você tem um... Um avô, filha... O seu avô... Está vivo... Você tem um avô... E você... 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 Tem... Também... Também... Eu vou encontrar esse avô... O resto da família... Um parente que seja... Eu vou... Eu... Eu... Eu não entendo por que você está mentindo... Você não tem motivo... Ó, ó, ó... Paciência tem limite, hein! Cuidado! Paula, você não está entendendo... Eu estou esse tempo... Eu já disse que meu nome é Thaís! Você... Você é louco? Ou quem? Por que você está agindo assim? O teu cabelo está diferente... Você mudou o seu estilo de se vestir... Mas você não pensou que eu não fosse reconhecer... A mulher que eu amo... A mulher com quem eu vou me casar... Você não pode ter esquecido o que... O que aconteceu entre nós lá em Marapuã... Foi um encontro único... Eu sei que foi forte pra você também... É... Meu amigo... Eu não sou essa pessoa que você está procurando... Tá? Me esquece! Pera aí... Tenta compreender... Eu não estou brincando... Isso é muito importante pra mim... Você não é mesmo a Paula? Ai... Meu saco... Você não fala assim... Fala com isso... Olha aqui... Eu vou chamar um guarda... Guarda! Se você for maluco... Você deveria estar no auspício... Para, para... Presta atenção... Olha pra mim... Você acha que eu sou maluco? Sim... Aparentemente, sim... Fica... Eu... Peço pra você... Eu te imploro... Cinco minutos... Vamos até aquele bar ali... A gente senta ali pra conversar... Cinco minutos... Por favor... Você podia me dar uma razão? Só uma... Pra eu sentar... Pra conversar com você em algum lugar? Olha aqui... Volta lá pro seu ônibus... Vai... Porque pela tua aparência... A passagem está cara pra você... Meu amigo... Fica... Eu estou te pedindo... Por favor... Cinco minutos... Ok... Eu acredito que você tenha me confundido... Com outra pessoa... Tá tudo bem... Normal... Isso acontece... Mas eu tenho mais o que fazer... Eu tenho que cuidar da minha vida... Tá? Agora me deixa em paz... Fica... Eu estou imporando pra você... Cinco minutos... Por favor... Tudo bem... Tudo bem... Eu vou... Mas cuidado comigo, hein... Que eu não sou babaca... Cinco minutos... Tá...